Fala pessoal, muito bem-vindos. No vídeo de hoje teremos uma dica super específica e uma dica que veio de vocês do grupo do Telegram, que é como criar esse guarda-chuva aqui transparente. Eu nunca vi, cara, ninguém falando sobre isso no YouTube ou qualquer outro lugar, então espero que vocês aproveitem bastante e participem também do grupo do Telegram. Caso você não esteja, clique no primeiro link na descrição do vídeo, lá tem muita coisa boa te esperando, mas vamos nessa então agora para o nosso tutorial. Galera, eu gostaria de estar separando esse vídeo aqui em duas etapas. A primeira parte, onde nós fazemos então a escolha correta aqui do nosso asset e depois entramos então no Photoshop e fazemos as correções e também os nossos efeitos. Mas por que é tão importante então a gente escolher uma imagem aqui ideal, né? Porque não adianta inicialmente você ter uma imagem que está simplesmente recortada, simplesmente em PNG, porque aqui nós não temos, né? Não sei se eu vou encontrar alguma agora logo de cara, mas nós teremos ainda a parte ainda da capa, né? A parte de dentro do guarda-chuva com uma cor sólida, com a cor ainda correspondente ao cenário, né? Portanto, simplesmente em PNG não vai servir para a gente, por isso que a gente vai fazer vários efeitos depois no Photoshop. Mas tenha um bom cuidado, porque também se você escolher, eu acho que foi essa imagem até mesmo que eu escolhi para mim, foi exatamente ela. Mas se você escolher uma imagem que também tenha muitas texturas, tenha muitas influências aqui até mesmo das cores do seu cenário, né? Pode ser que você tenha um grande problema para estar criando então todos os efeitos depois. Então, o mais interessante de todos, por mais que aquela roxinha ali agora ela esteja muito bonita, mas o mais interessante é que a gente tenha então uma imagem um pouco mais neutra, sem interferências então de texturas ou então até mesmo das cores do meu cenário original, da sua fotografia original. Feita a escolha então correta aí do seu asset, a gente chega no Photoshop e é muito importante então que você faça aí a seleção do seu asset corretamente também com a Pentool, né? Bem simples selecionar aqui um guarda-chuva e a gente vai precisar também ter aqui uma seleção do nosso elemento, né? Do que eu vou querer colocar esse guarda-chuva. Aqui no caso é essa minha modelo, então eu preciso ter a seleção dela porque a gente vai estar separando o guarda-chuva em duas partes. A parte de trás dele, onde nós temos então simplesmente a capa, e a parte da frente que é o que indica que realmente, né? Ele está na frente da modelo e ela também está tocando nele. Para a gente observar essa layer aqui até mesmo da parte da frente, nós temos o guarda-chuva completo. Só tem um ajuste aqui na máscara onde eu indico realmente que ele estava, né? Presente no meu cenário. Então, feita essa separação, está muito mais fácil para a gente começar a aplicar os nossos efeitos. Como eu disse, a parte de dentro aqui, a parte da capa do guarda-chuva ainda não está interagindo, né? A gente vai observar aqui a parte back, ó. Não está interagindo junto com o nosso cenário. Então, a gente precisa começar a trabalhar essa mesclagem desse asset específico junto com o nosso cenário. E isso daí é muito possível através dos blend modes, né? Só que nós temos um grande porém aqui. Por quê? Se eu coloco, por exemplo, aqui o blend mode multiply, que vai estar mesclando as cores brancas e deletando as cores pretas. Veja que não aconteceu nada, né? Se eu coloco, então, por exemplo, o screen, que seria então o contrário, também não aconteceu nada. Isso porque o nosso asset está muito iluminado, né? O branco está muito branco, o preto está muito preto. Além também das cores invertidas. Eu gostaria que a parte branca fosse preta e a parte preta fosse branca. Então, para a gente fazer isso é muito simples. Basta inverter essa layer com o comando ctrl ou comand mais i. Ou até mesmo, então, aplicando aqui a ferramenta nativa do Photoshop invert. Eu acho mais fácil, como eu não vou estar utilizando essa layer aqui várias e várias vezes na minha arte. Então, eu posso estar aplicando o invert diretamente na minha layer. Então, ctrl ou comand mais i, nós temos ela aqui. E agora, basta eu colocar o blend mode screen. Aqui ele não aplicou ainda, né? Eu já estou com o blend mode screen, só que o grupo meu, ele está com o blend mode in normal. Então, eu vou mudar aqui também para screen. Agora sim, nós temos, então, a parte de trás do guarda-chuva inteiramente, né? Mesclando aqui junto com o nosso cenário. Ainda não tem as cores muito bonitas. A gente ainda vai estar trabalhando isso daí. Mas, o legal é que ainda aparece para a gente agora a armação, né? É legal que a armação esteja aparecendo. Eu não gostaria que tudo estivesse transparente. Então, portanto, desse jeito aqui está perfeito para a gente continuar o efeito. Mas, antes de fazer cores e qualquer outra coisa, vamos passar aqui para a parte da frente. Vou gerar um zoom para a gente. Abra aqui o nosso grupo. E vamos fazer o mesmo processo. Então, eu inverto a layer, coloco o blend mode screen. Eu não gostaria, nesse caso aqui, de que a parte que a gente realmente segura, né? Ela estivesse também transparente. Então, para isso, ó, muito simples. Eu vou duplicar a layer, CTRL, CMD, J, CTRL, CMD, I, de novo, para a gente retornar ela para a original. E agora, eu vou colocar o blend mode para normal. Assim, nós temos, então, a fotografia do jeito que a gente tinha antes, né? Vou deletar aqui a sua máscara, pegar a ferramenta de seleção. E nós podemos, então, criar uma seleção bem simples aqui, somente dessa parte, onde a gente realmente segura o guarda-chuva. Feita a máscara, nós temos, então, tudo pronto. E agora, a partir dessa etapa, a gente pode começar a trabalhar junto com as cores, né? A parte das cores, a parte do neon, eu acho que vai ser a parte mais divertida mesmo desse tutorial. Então, para a gente fazer isso, galera, observe que nós temos aqui, basicamente, uma cor ainda, né? Tem um pouquinho de cinza, mas a gente pode aplicar uma cor com uma potência um pouco mais forte, colocando, então, um Hue Saturation, onde podemos trabalhar também com o Colorize. E o Colorize, ele possibilita que a gente escolha uma cor, que a gente coloque qual vai ser a sua saturação e também a sua luminância. A cor, a gente deve estar observando, então, fazendo estudo do nosso cenário, né? Eu tenho uma cor um pouco azul, tenho uma cor um pouco vermelha, mas, de uma forma geral, eu tenho aqui uma fotografia muito noturna. Então, as cores frias, né? Com certeza, elas vão estar prevalecendo. Portanto, coloco uma cor aqui, basicamente, azul. Uma saturação aqui, bem maior. E a gente ainda não está observando com tanta potência, né? Todo aquele efeito, todas aquelas cores. A gente consegue ver que preencheu a parte aí da armação, só que a parte do guarda-chuva mesmo, do material dele, ainda está transparente, simplesmente. E isso porque nós tínhamos antes uma informação muito branca. Depois a gente inverteu, ficou muito preta. E o branco e o preto 100%, a gente não consegue aplicar cores. Portanto, basta a gente entrar agora no Lightness e a gente pode vir elevando a nossa luminância. E quanto mais eu coloco o valor aqui positivo, mais cores a gente vai estar recebendo também no efeito. Se eu coloco o valor muito alto, né? Ele vai ficar completamente branco. Então, claro, eu quero colocar um valor um pouquinho mais baixo, como, por exemplo, mais 19 já resolveu o problema. Vamos fazer a mesma coisa na parte da frente? Então, eu venho nessa Layer, coloco aqui um Heal Saturation, clipo ele junto com ela, ativo o Colorize, aumento um pouco a luminância e somente isso. Nós já temos aqui as cores, né, sendo aplicadas nessa parte da frente também. Já está ficando interessante, né? Já está ficando bem integrado agora junto com o cenário, mas a gente ainda consegue melhorar, a gente consegue agora aplicar realmente os efeitos de iluminação. Para a gente fazer isso, eu volto para o meu primeiro aqui, para a parte de trás, depois a gente vai na parte da frente também. E a gente vai criar aqui agora um Heal Saturation, pode ser mesmo essa ferramenta. Ativo aqui o Colorize, coloco a cor que eu desejo, uma saturação mais potente e também aqui a luminância, né? Quero deixar ela bem iluminada. Lembrando que quanto mais iluminado, mais branco, menos cores. Então, quero deixar aqui mais ou menos 23. Eu vou inverter essa minha Layer, pego meu Brush com o Hardness aqui em 0%, aumento um pouquinho o meu Opacity, aumento um pouco o meu Flow, e a gente pode vir dando pequenos cliques, com uma suavidade, com tranquilidade mesmo, né? Posso aumentar um pouco o meu Brush, deixar ele um pouco mais expansivo, né? Realmente indicando que era um objeto LED, né? Era um objeto que estava realmente soltando, né? Luz, qual que seria a palavra certa. Mas então, ó, quanto mais eu vou colocando, a gente vai indicando que esse efeito era realmente alguma coisa LED. Galera, aqui na parte ainda de cima, nós observamos que a armação não ficou tão iluminada ainda, eu acho que seria interessante a gente trabalhar isso daí também. Então, pra isso, eu vou duplicar simplesmente essa nossa Layer da parte de trás. Somente isso, ó, nós já temos essa parte mais iluminada. Se você quiser duplicar de novo, terá ainda mais iluminada. Então, eu vou duplicar de novo, vou juntar as duas, seleciono Merged Layer, coloco Blend Mode Screen de novo. Só que aqui nós temos, então, o efeito aplicado por toda ainda a guarda-chuva, e toda a armação ficou muito potente. E eu gostaria que fosse mais nessa parte de cima mesmo. Então, eu criei uma máscara invertida, segurando o Alt, pego meu Brush de novo, e a gente vem revelando. Se você quiser também fazer uma seleção, cara, com certeza você vai ter um resultado ainda melhor. Só que aqui, ó, já vai resolver bastante pra gente. Feito isso, então, essa Layer deixou somente essa parte de cima um pouco mais iluminada. A gente pode vir corrigindo, deletando a parte de baixo, fazendo do jeito que a gente quiser. Mas, continuando então com o nosso efeito neon, basicamente, aqui, né? Eu vou duplicar ele agora pra parte de cima, removo a minha máscara, aplico de novo uma invertida, e agora a gente pega o Brush pra aplicar somente nessa parte da frente. Esteja sempre trabalhando aqui com o seu Opacity, com o seu Flow também, dependendo do efeito, do local, do jeito que você realmente gostaria de estar fazendo ele. E agora que eu reparei que eu esqueci de colocar o Blend Mode aqui também no nosso efeito de Heal Saturation, certo? Então, o Heal Saturation aqui, eu vou colocar o Blend Mode Screen pra que ele esteja realmente mesmo brilhando, né? É a mesma coisa para ele nosso de cima, Blend Mode Screen. Agora a gente pode vir revelando ele, então, somente na área que a gente deseja. Basicamente isso daqui, ó, aumenta um pouco, deixa um pouco mais forte. Bonito, hein? Ficou bem interessante já. E vamos entrar, então, agora nos nossos últimos efeitos. Galera, eu gosto bastante de fazer aquele efeito de raios de luz, né? Quando nós temos um ambiente com muitas partículas no ar, e a gente tem uma luz muito forte invadindo ela, a gente consegue observar, então, todos aqueles raios que deixam o ambiente um pouco mais tridimensional, deixam um pouco mais fantasioso, né? Eu acho muito bonito de estar replicando esse efeito aqui nas minhas manipulações. E é muito simples pra gente estar fazendo isso daí. Pra isso, eu vou estar criando uma nova layer. Pego meu brush aqui, ó, com o Hardness em 100%. Coloco uma cor que eu desejo, um azul um pouco mais potente. Talvez mais ou menos aqui assim. Abaixo um pouquinho o meu Pest e um pouco o meu Flow. E a gente vai estar fazendo, ó, vários cliques aqui, então, diminuindo, trabalhando o tamanho do nosso brush e deixando ele fazer várias formas diferentes aqui pra gente, onde uma parte é um pouco mais potente, outra parte é um pouco mais fraca. A gente pode estar trocando também um Blend Mode aqui para Screen, sempre que você quiser trabalhar junto com as cores, junto com as luzes. Então é interessante utilizar o Blend Mode Screen. E agora a gente vai estar aplicando também dois efeitos aqui de Blur. O primeiro deles vai ser o Filter, o Blur e o Motion Blur. Trabalhando, então, somente aqui as bordas desse meu efeito, colocando o ângulo reto e também a Distance e um valor bem alto. E o segundo efeito vai ser um Gaussian Blur. Aqui você pode estar trabalhando pra deixar essas linhas um pouco mais desfocadas caso você queira. Aqui eu gosto de colocar um valor mediano, né, 4.9. Não gostaria que ele fosse tão potente assim. Então 4.9, posso dar o OK. E pra finalizar, eu vou estar colocando ele na posição que eu gostaria, aqui no ângulo. Posso estar, talvez, diminuindo ele pra que ele tenha, então, somente as suas bordas finalizando e começando aqui no meu guarda-chuva. Aplico o efeito, a gente vai criar uma máscara invertida segurando o Alt no teclado, o seu Brush com Hardness em 0% e agora a gente pode vir com a cor branca revelando esse efeito aqui somente nas áreas que a gente deseja. Aqui em cima, não sei se eu gostaria muito, mas se você achar interessante, ficaria bem legal também. E aqui do lado uma potência um pouco mais fraca. E galera, aqui basicamente, então, nós já acabamos o nosso efeito nós já temos o guarda-chuva completamente transparente e com toda a sua estrutura neon iluminada com as cores interagindo junto com o cenário, né? Ficou bem interessante. Eu gostei até bem mais desse resultado aqui do que o meu próprio do Instagram. E galera, finalizamos então com o nosso efeito. Seria interessante você também dar continuidade colocando algumas texturas cibernéticas, tecnológicas, essas coisas seriam um acréscimo bem interessante. Mas eu espero bastante que vocês tenham aproveitado. Deixa aí também o seu like, o seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. E aí